Você tem o hábito de orar todos os dias? Sua oração parece com um diálogo entre amigos ou a recitação de frases decoradas? Eu me recordo que quando era adolescente, fui convidado por um líder da minha igreja para fazer uma oração inicial no culto de sábado. Inseguro com o convite, pedi ajuda a minha mãe para que ela me ensinasse a orar corretamente. Bem intencionada, ela escreveu em um pedaço de papel uma bela oração para que eu decorasse e recitasse na igreja. Eu me recordo que durante o culto, quando todos se ajoelharam, eu abri os olhos e li as palavras que estavam escritas. No final do culto, muitas pessoas vieram até mim para me elogiar pela bela oração, porém lá no fundo eu sabia que havia algo errado. Hoje percebo que o elemento principal da oração não são as belas palavras dirigidas a Deus, mas o sentimento envolvido nelas. Beleza artística não serve de nada se não vier acompanhada de sinceridade. No primeiro capítulo do livro de Neemias, encontramos um grande destaque à oração. Ao saber da situação deplorável de seus irmãos que haviam retornado para Jerusalém, Neemias sente o chamado para fazer alguma coisa. Porém, antes de correr para trabalhar, ele se ajoelha para orar. No verso 4 lemos Neemias abre o seu livro destacando o papel da oração na vida de um seguidor de Deus. Agora perceba como a oração de Neemias não era algo mecânico ou decorado. Suas súplicas estavam revestidas de lágrimas e lamentos, não por alguns minutos, mas por dias. Como precisamos aprender com este homem a buscar a Deus de forma intensa e sincera? Como bem declarou John Bunyan, Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração.